Pera, mas eu nem aqueci pra jogar Ranked, eu tava jogando Warface Ah, dá, pra gente, eles podem aquecer, mano Ah, caralho Pariu, hein Pariu que chamou a gente, falou que ia carregar nóis É, agora eu que não podia aquecer Não, mas de uma partidinha, né, pra o quê? Tá aí, ó, só uma partidinha aí, velho Tá aí, ó O cara já joga na raça, meu Deus do céu A última vez que eu joguei essa pôr aqui foi o servidor BR lá, sem lar Ai, meu Deus do céu Mas sabe por quê? Eu não vim aqui pra carregar vocês Eu sou a alma que o Iona gosta de impressionar, entendeu? É apaixonado por mim, ele joga bem, é a raça É a diva que o Iona quer copiar, né? Isso Mano, é tipo, quando você entra aqui, a sua bola esquerda, ela pesa um pouquinho, né? Exatamente Não, não entendi isso aí não, gente Também não entendi, mas Mano, vocês estão com uma viadade que eu não tô entendendo Ah, Dodia, você não tá entendendo, Dodia? Você é o que mais entende Vem com esses papinhos, não Ó, ó Deixa eu passar aí Cara, metendo a bola esquerda, mano A bola esquerda, né, véi Amigos, ó, a gente pode fortificar as paredes, né? Ajuda pros adversários não entrarem aí no ambiente aí É uma dificuldade boa Quando você reinforça uma parede, apenas o Termite pode quebrar ela para o time avançar pra dentro do objetivo Vou ficar dentro do objetivo É da hora que eu falo pros caras fortificarem, mas... Caralho, mano Putos de MIP são chatos nos carrinhos, hein? Vai tomar no meu cu Mano, a impressão é meu, esse mapa tá mais brilhoso Impressão é sua, mano Tá a mesma merda Porra, nunca aparece ninguém, eu nunca consegui picar ninguém E o Natasha, depois o cara não sabe porque que tá jogando mal Pior vodka Mudou, ele é... Ele aconheu igual a menininha ontem, mudou até o nome pra mulher, mano Porra, Dudu, como você é burro Cadê Duda? Cadê Duda? Morri, 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 morri Não, não, morri, morri André, esse cara tem 1.9 de caralho Caralho, caralho Caralho, caralho 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 Tá na minha casa, esqueceu? Não, eu só quis ter certeza, calma Você sabe pra que que serve isso aí, Dudu? Foi só, foi só uma pergunta de boa, entendeu? Não foi nada Tem termite? Alguém pegou termite nessa porra? Eu peguei, pegou Tá, beleza, tô de tertio O único que faz os objetivos nessa porra Eu tô de tertio aí pra fazer o quê? Pra abrir porta pra você, ué Eu tô de Blackbeard pra quê? Pra evitar que eu leve headshot Que vocês se fodam É só lá Vem, Blackbeard O... 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 É, o Blackbeard é muito jogo sozinho, mano É muito egoísta, hein? Não é embaixo, não Dá de cima Ah, a gente caiu com diamante, mano Esse maluco aí, um ponto 9 é diamante Dois diamante Tem dois diamantes lá, velho Normalmente os hacks ficam nos ranks altos Mas aquilo que ele me fez, eu não sei em vocês Mas em mim não pareceu hack É o... É os dois primeiros lá são diamantes Os outros são boss Então só matar esses dois aí, Jujo É o dois primeiros é diamante? Cinco segundos pra inserção O Ramyax e o Gatriz O Ramyax tem 1.7 de cadeia e o outro tem 1.7 de cadeia Porra, eu não achei esse refém ou desse mapa, velho Na moral Cadê? Peraí, estou ligado com você Consegue ser pior que o Yacht É, eu não gosto dessa porra não Consegue ser pior que o Yacht, essa aposta Eu joguei o suficiente pra decorar já e ainda assim não consigo jogar essa porra Ah, eu não jogo essa porra há um mês aí Eu não consigo ver esse mapa Ah, velho, olha aí Ele é imbote Ele é imbote Ele é imbote Mano, como é que ele sai se eu tava aqui? Impossível É... Olha isso, eu tô vestindo Ah, não, 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 mano Ele tá me varando Ah, olha isso, olha isso Ele tá com o botão Ele tá com o botão Ele tá com o botão Ele tá com o botão, falei? Ele tá em live essa boa, né mano? É bom que tá gravado Ele tá atirando em nós Ai, ai, caralho Ah, foi ele Ele tá varando a parede aqui, ele acabou de matar ele, né? É, ridículo, ridículo Mano Que asshole do caralho Denuncia todo mundo ao mesmo tempo aí, já Clica nele aí e já denuncia Vai que, né? Olha que lixo LIIXOOOOOO Agora eu vou ganhar porra, bora Se você ganhar esse round a gente ganha o resto, velho Na moral mesmo É onde tá? É aqui ou lá no final? É... É na esquerda, não É lá na esquerda É na esquerda Aí não Eles tavam reforçando aí, velho Quando eu... Eles já denunciaram Denuncia aí pra fair fight essa porra aí, mano Nessa salinha Denuncia essa caralho aí, velho Ah, é embaixo daí É embaixo daí É embaixo daí Eu não sei, velho Moleque cuzão, velho Ele tava marcando antes de eu subir, cara É, ele me varou pela parede também, certo? Pedido, velho Ele varou eu e o bolo da parede É Não, e ainda nem... Velho, o cara O cara que eu vou usar hack, ele é tão burro Mas tão burro Que ele vara Tipo, foda-se É, não Não é que ele é burro É porque a Ubisoft não faz porra nenhuma pra arrumar esse jogo Aí fica essa merda aí Aí nego, vara a parede como se fosse nada Mano, eu subi ali e o cara tava... Porra, não é aqui também não, mano É embaixo ali no centro É porque não tem entrada direta ali, tá ligado? Tem dois minutos, calma, velho Não precisa estressar não Desce o drone Ó, pulei Agora vai pra esquerda aí, ó É o mesmo lugar, não é não? É o mesmo lugar que a gente tava aí, ó Onde tava... Direitinho agora, direita, direita Aí, ó Aí, ó Dentro dessa sala esquerda agora Esquerda aí Esquerda 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 Passa no ralo, passa no ralo Aí, aí, ó Puta Filho da puta Filho da puta Ainda vem querer justificar aqui Tomar no cu O que aconteceu, Deus? Caiu? Eu caiu Eu caiu, caiu É... Não, a gente tá vivo as inimigas. Boa, André. Mano, eu acho que esse cara lá não... Acho que esse cara não tá lá dentro, velho. Não sei. Aí! Pua, André! Rack é o meu pau! Boa, velho. Vamos ver se vai dar tempo de eu voltar. Seleciona o lugar não pra ficar um tempo mais alto. Já apareceu o reconegro. Apareceu. Nossa, eu tô muito no Threshold com o cara, eu tô muito puto. É, mas acho que eu não vou conseguir voltar. Não tá aparecendo os inimigos. Puta, sério? É, apareceu só vocês. Será que é do server que demora? É, o server gringa, às vezes demora. Não, ele já caiu, viu? Não, não, eu achei vocês aqui, ó. Tô na peta aqui. Duda, Stoner, Batatudim. Tá procurando oponentes agora. Olha que esses jogos são baratos, né? Lá fora, é isso que é triste, velho. É, mas esse cara aí não vai tomar ban, não. Vai demorar muito tempo. Ele tá level o quê? 90? Vai até o level 200 se dispensa uma ban. Proteja o refém, fortifique a sala. Agora fica a próxima, porque se ele varar um de nós, o outro já pega o filho da puta, entendeu? Não, vamos esconder aqui. Vamos esconder num lugar nada a ver, mano. Reforça tudo e fica com o escudo atrás. É. Reforça a sala aqui e vamos ficar perto. Com o drone aí, gente. Ele vai matar o primeiro, mas ele não mata todos não. Não. Ainda mais sim, olha. Vou tentar colocar meu cervejinho. Carregando o novo carregador! Você não consegue entrar no nosso jogo, não? Voltar pra partida, não? Então, é aí, eu tô apertando reconectar. Eu acho vocês, mas não acho os inimigos. Tipo, não acho a sala. Só mais cinco segundos. Não vou. Se você sair e voltar... Tô trocando agora. Tô trocando agora. Não, serve. Não é bem. Juntos todo mundo aqui. Juntos todo mundo aqui. Tere de la lá. Vamos botar o shield aqui. Vamos botar o shield aqui. Começou, começou. Caralho. Não é pra voltar não, Ian? Já abre o meu jogo agora. Não, Ian. Relaxa. Cara, no ataque é só ir de escudo, velho Ele não consegue dar HS Aí você vai indo devagarzinho, se aproximar dele e dá uma escuta É não, eu ganhei só porque eu tava de Blackbeard, mano Chegou varando no meu headshot e pegou Vai um Blackbeard, três escudos Da onde, da onde? Não sei, velho Tá aqui na porta, aqui, ó Ah, tá na porta de madeira Beleza Ah, nem vi de onde pegou Ah, olha isso, ó Nossa, que ridículo, mano Olha, olha Ele não tinha me visto, ele não tinha me visto Ele não viu ninguém, mano Voltei, acho que eu consegui voltar, hein Que foi, hein Foi, 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 foi Entrou, boa Vou de Blitown Vai, pega aí, se você quiser O cara foi que tava espantado pelo drone Cara, é muito comédia, né Bora Bora Dá pra ganhar, dá pra ganhar Na defesa, cara A gente tem que usar a Capcom e Frost, velho E colocar nos lugares mais idiotas, assim Que eles podem entrar Porque hack sempre cai nessas porras, velho Porque não aparece no hack Então, eu tô, eu tô porque tem escudo Ah, tá Nossa, velho, é ridículo, mano É só eles, ó, tá aí um lá, mano Não sei se esse filho da puta podia cair, né, velho Nossa, que vontade, na moral Bata o hack num time e num cara que não era O cara que não era foi da Tecanese Não, essa partida eu vou postar depois no canal Faço questão, velho Como dá vontade de geral baixar hack nessa porra Fazer um time de hack, velho A gente vai ganhar e você posta, vai ficar mais da hora Vai, não, vamos ganhar essa porra Só vamos postar ganhando essa merda Caralho, mano É patético, velho Ó, ele tá lá no mesmo lugar que eu matei ele Ele tá naquela porta lá, velho Ele vai ficar lá esperando a gente dar rapel pra varar Ele lá em cima? É Ó, o cara voltou Foi ligar também, filho da puta Certeza Ele vai varar todo mundo, não responde Não, vamos pro Ranger Ele tá ali, ó Ele tá ali, sabe? Ele tá ali, sim Sim, eu vi no drone Cuidado no rapel Naquela porta ali Olha lá Saiu Devo estar esperando alguém pegar o rapel aí pra ele meter o bocão C4, ó Jogou C4 Errou Babaca, mano Que babaca, velho Viu? Não pega o rapel não Não pega, não vou, não vou por dentro Pegou um aqui Pegou um dos hacks, vai Pegar o outro é o GG Ah, não deu Ele me parou Ah, ridiculamente, cara Pegou de lado Ele me parou de lado Esse merda Ele aqui, ele aqui, ele aqui Nego aqui Matei de novo esse filho da puta Boa, boa, boa É, correu aí Bora, bora, bora Peraí, Dudinho Eu vou estourar a sua janela aqui Não avança, não avança Olha as costas dele aqui Os outros, acho que o resto não é hack não O resto é ruim Ah, os dois são ruins Ah, GG Boa time, caralho Ah, aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui na esquerda Aqui, ó, tá na esquerda Até da armada ali Ai, ai Ai, foi mal Nossa Controu na frente, foi mal Boa time Eu tava querendo matar o cara Eu tudo ficou na frente Eu levei tiro também Eu lembro ela pra ela sair dali, entendeu Pra ela sair de... Vocês lembram por onde que eles lembraram? Tava jogando ela pra linha do Drizzen Que tava na janela Mano, defender não tem o que fazer, mano Pega, pega a shield O que que faz? Trap, Frost e Capcom, velho Colocar no lugar mais... Ficou de Frost Puta, Capcom Capcom é uma boa, Frost O que mais dá pra colocar de trap? Eu vou de Eager pra gente não tomar granada na cabeça Pega um lugar que dá pra reforçar bem, mano Tô tentando descobrir A oficina, a oficina Eu vou pegar o Hulk pra ver se salva, né Não sei A oficina não tem... Ele tem uma porta só pra avalar na oficina, mano Não vou jogar o Kyria não, velho Pelo menos se ele não der headshot Ele vai... Ele vai tomar no cu Mano, ó Fortifica... Faz o seguinte Fortifica as paredes ao seu redor E coloca um escudão, tá ligado? Pra você não tomar varado O cara tem que entrar pra matar a gente É, vamos reforçar tudo o que puder Vamos fazer um... Faz um... É Entendeu? Então eles não vão conseguir varar essas paredes, mano É, pelo menos isso eles não varam É, as paredes fortificadas eles não varam Então fortifica elas Eu vou colocar Eager e... Não fica em linha da porta, mano Fica escondido das portas É Eu vou colocar a porta Vou procurar trap Porra, o Castle seria uma boa Contra os hackers também pra fechadas É É, Daniel Caramba, mano Verdade Na próxima defesa tem que pôr o Castle A gente cast Ó, faltou reforçar aqui, mano A parede toda do Light do lado do W aqui É que eu acho que acabou usando o Enforced Eu já usei os meus Ah, eu tenho dois Eu tenho dois Eu tenho dois Eu tenho dois Coloca nas paredes do W aqui Você usou já? Já usei os meus também Eles estão vindo, galera Eles estão vindo, então cuidado Dudinha, vem pra dentro Vem pra dentro Vem pra dentro Cuidado tem uma... Ó, tem uma... Tem uma coisinha aí atrás de você, velho É a maletinha, né? Mano, ninguém mais tem Reinforce mesmo? Não Usei os dois, velho Ah, é que o Iona fechou em cima, né? Você fechou os dois em cima, Iona? Não, fechei um só Por isso que eu fico pra esse lado aqui, ó Não sei se ele enxerga o outro, não Escudo na direção da porta Eu vou ficar atrás desse shield aqui também, mano Vamos dividir o shield aí, mano Mas cuidado, Odris Cuidado que ali, ó Eu tô vendo aqui, ó Um vão aqui, ó Aquela parede ali, ó Que eu marquei Ele tá me marcando Ele... Como é que ele sabe que eu tô aqui? Ele tá me marcando, cara Ele nem me viu, mano Não tem drone Não tem nada Cara, vindo de shield Vale de 12 Vai tomar louco Peraí, peraí Eu preciso colocar essa porra aqui Junta aí Junta aí Junta aí Calma, calma Não foi usitado ainda, não Peter tá vivo ainda Era um... Era um flash Mano, dois não pegaram o book, velho Acho que ninguém... Ninguém sabe que vocês estão aí Ele só me viu Ele só me viu Ele sabe que nós tá aqui O Hacks sabe É, o Hacks todo mundo tá Tem um... Olha só Tem um BlackBerry nessa janela Nessa janela aqui, ó Ele tá tirando pra cá Ele tá tirando pra cá Ele tá tirando pra cá Ele tá mirando pra cá Vai ser quatro grudando na janela Ele tá dando a volta Ele tá dando a volta Cuidado pra gente não trocar tiro entre a gente também, hein Ele tá mirando em você aí Outro dia Não vai É ele mesmo Ele vai morrer no Capca Ele vai morrer no Capca Ele vai morrer no Capca Ele vai me acompanhar Vai morrer no Capca O Ju Centro Ele não era Ó, Twitch aqui Twitch aqui do lado O... O Sledge não foi na porta principal lá, mano Aham Ó lá, ele tá entrando na porta principal agora Já era o Sledge Boa, morreu E a Twitch tava onde? Tá atrás, acho que Nossa, a gente vem sendo filho da puta do Hacks O drone da Twitch tava bem aqui, velho Não, não sai, não sai Ai, ai! Me pegou, desculpa Não vi não Ele tá aqui nesse corredor Ele tá aqui nesse corredor Acho que o Sledge tem noção mesmo Ah, não, esse não foi o que saiu pra ligar? É, esse pode ter saído pra ligar Ah, não, não Ele tava mirando no corredor Ele nem tava mirando na gente, esse idiota aí Ele tá mirando no corredor Ah, não rush, Jonas Tá bem aqui, tá bem aqui Segura, segura Deixa eu ver, tem câmera lá que pega ele, não? Não, tem não Minuto e meio, galera Tranquilo Ô, Ioninha, sai da câmera, velho Ah? Ah, é que eu tô aqui na frente Deixa eu ver Dronando eu já Tá indo a Twitch, pelo menos eu não tenho Ah, tá, tá nessa câmera aí Ele tá aqui, ele tá aqui Passou do lado direito da porta agora Foi pro lado direito Tá tirado Porra, vamo ganhar dos hacks, caralho Filha da puta Dmitry é tão incompetente que não sabe nem usar hackcos, velho É foda, né? Mano, a parada é todo mundo ir junto com o shield, velho Ele vai conseguir, no máximo, matar um Foi o que rolou ali O Duda foi pra cima dele de shield de montanha Ele veio de costas pra mim É Não, peguei rápido Vai de Blackbird? Não, pode ir, eu vou com um escudinho O lado do escudo Tu viu que ele jogou... Tu viu que ele não sabia nem... Ele sabia exatamente onde eu tava Quando na hora que ele jogou o C4, mano Lá de cima E ele na sua frente, cês pôr uma tira ali De hipfire mesmo Vai que caga uma bala, velho Mas só não mira, não mira pra... Pega a mão e instala a arma Que ela é boa de hipfire Maluco horrível Maluco horrível Eu ia falar que ele tá de mimimi, filha da puta Tudo montado nas costas do 12 da barra 3 ali Tem que pegar o mesmo lugar lá em cima Pegar o mesmo lugar lá em cima Deixa eu ver pra onde ele Ele tá de Clever, mano Ele vai usar a desculpa do Clever também Falar que é... Fica de Pussy É, que idiota, mano. Não, o Pulse pega na nossa base já, eu nunca vi isso. Não, o Pulse sem usar, né? Porque nenhuma vez ele ativou o bagulho do Pulse. Se ele tivesse só de óculos, ele é um bot. Não pode ser um bot dele, eita. Ele grudou o Pulse no óculos. Colocou uma torneira do Pulse no óculos. Deixa aí, Dudinho. Volta o drone, Dudinho. Ah, merda. Cadê eu marcar geral, pelo menos? O Tiff não entra lá. Deixa aí, deixa eu ver se ele vai marotar aí de novo. Tá, tá. Vai marotar. Vai marotar. Vai marotar. Pera aí. Pode dar a vantagem de... Cuidado, cuidado, cuidado. Fechou, fechou. Ele fechou, ele fechou. Ah, não, ele é Valkyrie. Ele tá de Valkyrie ali, não é ele não. Ele é o outro. Ele tá de Pulse, é. Ele tá de Pulse. Eu vou dronar lá, mano. Ele tá lá, ele tá lá preparado já, ó. Fortificando a parede ali, ó. O cara usa tanto hack que ele não vê, tipo, o carrinho do lado dele, véi. Que filho da puta. Nossa, véi. É, ele só pressa só nos bagulhos vermelhos que dão, vai aparecer na tela dele. Cuidado, cuidado. Vou passar, vou passar. Vamos juntos, vamos juntos, gente. De escudinho, todo mundo escudinho. Cuidado, Stolen. Cuidado, Stolen. Ele tá aí na sua esquerda. Eu sei, eu tô olhando aqui. Ele tá ali, ele tá ali, ó. Ah, ah, com o trás, com o trás, com o trás, Jona. Aonde? Aí, daí, daí. Vai, não, Stolen. Vai, não, Stolen. Vai, não, Stolen. Estrui, estrui, estrui. Cuidado, cuidado, ele vai parar aí, Dudinho. Eu vou por dentro, eu vou por dentro. Vamos por dentro, mano. Não faz rapel não, caralho. Pera aí, pera aí, tira a cara, tira a cara, que ele pode jogar com os quatro. Tá, tá tirando aqui na esquerda, já. O cara ali na frente, viu, Dudinho. Cuidado, gente. Deu bem, deu bem. Matei, caralho, filho da puta. Morreu. Bora, só matar mais um GG, mano. GG, vou jogar uma nade aqui agora. Só matar o outro xixiado. Ele morreu, tá aqui na minha esquerda, onde eu morri, né? Atrás da parede aí, Dudinho. Volta pra direita, volta pra direita, Dudinho. Atrás da parede aí, Dudinho. Ah, o cara saiu lá embaixo, mano. Vai lá, vai lá. Mas, pô, o xixiado já morreu. Tô de frente com o outro xixiado, aqui, ó. Nossa, cara. Boa, caralho, Ana. Puxa, puxa, refém, puxa, refém. Puxa, refém, corre. Matei o outro, matei o outro xixiado ali. Mete, 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 mete. Ai, ai, não é muito. Eu vou ser dois contra dois, mano. A parede aqui da esquerda tá... Ih, botou um... Ele tem C4, hein, Dudinho. Ah, morri. Eu errei, velho. Eu não acredito que eu errei esse tiro, mano. Eu abatatei demais. Vai na facada, vai na facada. É só ir na facada. Mano, ele tá muito morto esse tiro da puta. O Bench tá por um peido, velho. Sem tirar o escudo, sem tirar o escudo. Não, não emociona. Não tira, não tira o escudo. Não tira o escudo, não tira o escudo. Vai de escudo assim, normal, sem armar. Não precisa armar, não. Não arma, não. Não arma, não. Dá hip-file, Duda. Os nossos aliados foram... Perdeu sem honra, né? Puta, perder, atacar... Não, mas calma. A gente conseguiu defender uma, mas a gente consegue defender outra. Tem que tá agachado, Duda. Escudo, você não precisa armar ele, mano. Agacha e dá hip-file pra te tampar. É só isso. Pela barinha que eu caguei. Eu vou de blitz na próxima. Eu tô mais acostumado com blitz, velho. Ah, a gente tá atacando. Beleza, show. Eu vou de montagne, então. Vou de blitz. Vai lá. Deixa eu ver se consigo personalizar a arma. Puta, pior que minha arma de montagne não dá pra configurar, mano. Mas vamos aí, vai. Foda-se. Quer de blitz? Quer de blitz ou eu vou de montanha? Não, não. Pode deixar. Vai de blitz, vai de blitz. Fica aí, vai, vai. Eu me viro aqui. Pariu, blitz pegava esse maluco aí, velho. Eu batatei muito, mano. Fizemos bonitinho. Entramos os quatro ali, velho. Ali em cima. Não, calma. Calma que a gente ganha aí. Relaxa. Calma. Agora é overtime. Mais dois rounds. Não, vamos embora, vamos embora. Nossa, nossa. Tá em cima. Tá em cima, tá em cima. O mesmo lugar, eles estão pegando esse lugar, que é o lugar que mais dá pra ele parar, tem 15 mil janelas. Porque agora é o lugar da frente, na sala da frente. Nossa, eu não perdi aqui com o Tony, cara. Vou botar uma batalha. Dois barca, quatro. Uma lenda, né, né? Tá lenda, né? O cara que é hack consegue morrer, porque ele tem que ser muito ruim mesmo, né? É louco, velho. Eu tenho a vista. Bora, velho. Não pode nem falar, não. Ele só tá de lá, só. Só tá de aí e morre. Olha, ele tá na direita, hein? Ele tá na frente do objetivo, na mesma sala que era o objetivo antes. Tá ali, ó. Beleza. Inimigo lá fora. Tá onde? Correram aqui em cima, eles correram em cima e levaram a drif. Calma, 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 calma. É, ele saiu e me pegou. Ai, eu morro. É, é a embot, mano. Lopou na minha cabeça, que filho da puta, velho. Eu quase matei ele. Tá aqui do meu lado. Tô vendo aqui, tem uma outra lixo aqui. Ah, vai tomar no cu, mano. Ele pegou. Ele loucou. Caralho, ele te matou também? Ele morta, ele morta no outro lá. É que a aliada morta em combate. Cara, meu filho. É, não, a única chance de ganhar era aquela partida lá, mano. Aquela lá. Então a gente vai ganhar ainda, bora. Calma aí, defender. Defender eu acho que agora dá, hein, mano. É o melhor lugar, hein. Qual que é? Oficina, né? De novo. Mano, que o maior me dá raiva o cara chamar a galera de noob e usar hack, velho. Isso me dá muita raiva. Vamos, galera. Vai ser épico a gente virar essa porra aí. Vambora, vai. Não, vamos aí, vamos aí. Eu acho que a gente vai ganhar essa defesa de novo. É ridículo, porque ele loca, tipo assim, ele loca tudo na cabeça. A mira nem treme, mano. A mira nem treme. A mira fica presa, sacoé. Vamos aí, fortifica aqui as costas. Mano, não troca a tira de distância, velho. Não troca a tira de distância à toa. Gente, precisa fortificar essas paredes aqui atrás, ó. Que ódio, mano. Não tem mais, velho. Quem tem reinforce aí? Faltou aqui embaixo, mano. Faltou, mano. Alguém não colocou, velho. Faltou três, gente. Pelo amor de Deus. Eu botei dois, eu botei dois, velho. Eu tenho. Colocou, Duda? Então vai lá, vai lá. Não morre, não. Duda, já começou, Duda. Vai lá, mano. Aqui, Dudinho. Lá naquele canto ali, ó. Do lado do Iona. Do lado do Iona. Vai lá, vai lá, vai lá. Já tá aqui na frente. Tá aí, já. Tira a cara, tira a cara, tira a cara. Tem parede aberta aqui ainda. Tem duas parede aberta. Já tô aqui atrás. Eu já tô me protegendo aqui, já. Diga ter colocado os caps onde não tem cast, mas de boa. Não troca tiro de longe, já. Ele já entrou na principal. Ele já entrou na... Sai do teu lado, Duda. Sai daí, Duda. Sai daí, Duda. Ele tá aí, já, mano. Olha, ele caiu na minha trap. Ele caiu na minha trap. Ah, velho. Tira a cara, tira a cara, tira a cara. Gente, tá aberta ali a parede. Não troca tiro com esse filho da puta. Varou, varou, me varou, me varou. E termite atrás da gente. Me varou também, através da madeira. Os dois tão de hack. Os dois. Deixa eu cair na minha trap. Mano, o pior, o que o cara... O cara nem mirar em mim, ele mira, velho. Ele atira com o gama aleatório e dá um headshot, velho. Ai, que raiva, velho. Não dá não. Tá injogável essa merda. Tá injogável, velho. Mano, o que o soft, né, velho? Vai se fuder, velho. Vai se fuder, velho. Encher o cu de dinheiro com a porra do jogo e não faz a porra do anti-hack. É um negócio... Nossa. Ah, tem mais é que sair BF1, sair outro jogo e morrer esse jogo do caralho, velho. Tem, pelo amor de Deus. Vai tomar no cu. Dicho. Agora posta vídeo dessa porra aí, vê se você é banida ainda. É porra nenhuma, mano. Posta vídeo, manda vídeo pros caras, manda qualquer coisa. O filho da puta continua com o hack ainda. Capela mesmo? Capelinha, capelinha. Eu mandei um pouco que for pra essa porra do cinema jogar. Ele falou, já vou, mano. Tô procurando meu chip aqui. Ioni é meu amigo. Só que ontem levou um pau. Levou um pau. E falou que se caiu o avião. É culpa do... Do? Iiii... Não sabe. Não, não, não. Ô, Drid, deixa pra quem sabe. Então vai, Drid, manda aí o pagodinho. Vai. Deixa o pagodinho aí, Drid. Manda mais aí, Drid. Só apaga-me então, mano. Não saiu, não saiu. Só apaga-me então, mano. É, mas a que eu fiz lá pra tua lá dos Estados Unidos foi boa. A galera curtiu. Qual dos Estados Unidos? Não lembra? Não lembro, não. Deixa eu ver se eu lembro aqui a letra, peraí. Nossa Senhora, galera. Só um golpe no chão aqui. Tá fazendo ruxo? Vai ruxo aí, vai ruxo aí? Vai ruxo aí? Vai ruxo aí na garagem então. Os inimigos acharam uma bomba. Não vai dar tempo de você chegar no inimigo. Oxe, ele tá aqui, ó. Os inimigos localizaram uma bomba. Não vai ruxo aí. Vai ruxo aí. Não vai ruxo. Esse pati-passum aí tá como? Jogando horrores. Ah, é, mano, esse fábula. Ah, os caras são diamantes, mano. Ah, vai tomar no cu esse jogo, velho. Fábulos aí é hackzão, filhão. Ah, mano, não vai se fuder, não. É a minha saída desse jogo, né, moral. É sério que é mais rápido. Só que vai tomar no seu cu, só que na moral. Com todas as suas forças, vai se fuder. Não viu esse... o Mr. Pabllo de montanha, velho. A velocidade que ele atira com a pistolinha ali. Olha ele aliado, velho. Olha o patati, ó o patati, como é que vai, ó, ó. Que milha perfeita dele, ó. Não dá, tem dois hacks. O pati-sapou um e o outro. Não, é três, precisa pra botar, mano. Os três lá, vou botar. Fica só um. É, eu vou de escudo aqui mesmo. Olha, tem aqui de escudo. Foda-se esse jogo, mano, na moral. Qual que é o azul que tem escudo? Meme, é? É Digny? É. Digny. Digny, Digny. 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 Maluco que todo nosso time já, né? Ou não? Não vai querer que tá. É o maluco que é hack lá? Você precisa utilizar seu drone pra localizar... Os dois lá que tão com kill. Tem boludo que dá pra jogar lá. Olha como é que os hacks vai, é só os boludinhos. Mano, o diamante é só hack, velho. É, foda-se. É, foda-se. É, foda-se. É, foda-se. Foda-se. Os caras tão ligados com o meu time. Eu vou acompanhar eles aqui. Ó, não tem ninguém na bomba. Vocês giram nada na bomba. Sacóia? Ah, mas é só parado, ó. Vai armado, vai armado. Cadê o... A gente tá indo montar aqui não? Ah, eu tô indo montar aqui não. Nascendo um lugar de maravilha muito. Vamos pela garagem. Lá no corredorzinho lá de baixo que é... Olha, olha. Tô vendo o tiro passando. Aqui, aqui, aqui. O cara vai estourar aqui, ó. Vou por aqui. Ih, já tomou. Vou tentar onde esse satanás? Tem uma frota aqui. Tem uma frota aqui. Tem uma frota na direita aí. Fica longe. Fica longe pra não ter esse quadro. Beleza. Beleza. Ah, foda-se. Chogo, mano. Vai tomar no cu, velho. Olha o Duda jogando fumaça. Caralho. Duda, você sossega a gente. Caralho. Ah, é verdade. Eles tomam fumaça. O maluco botou o bagulho aqui. Ah, eu tô de fumaça, mano. Caralho. Nunca bate ali. Cai na trap. Morri. Relaxa. Vou tentar correr rápido. Vamo, vamo, vamo casualzinho BR mesmo, mano. Vamo, casual BR, isso é pra enfrentar a hack. Vamo quitado essa porra? Nossa. Nossa. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo mais um arce, não dá. Vamo mais um arce, não dá, a gente quita, foda-se. Vamo, vamo, vamo. Ou deixa os cara matar a gente, sai correndo todo mundo, foda-se. Não, todo mundo pega shield e vamo ficar num cantinho da sala, mano. Todo mundo pega shield e vamo ficar num cantinho da sala, mano. Pega a shield, eu vou pegar Pai, todo mundo pega o shield Fortifico um canto Ah não, Capca, tem que ter um Capca Pega a Capca e pega a Frost também Alguém pega a Frost Boa Fortifico um canto e a gente faz uma rodinha Põe uns arame no chão também E eu vou colocar os Jagger Pra parar as granadas Cara, são muito bicho Proteja as bombas Pior que nem são os mesmos caros Não é Ficaria, eu ficaria mais Pra eu souber que são os mesmos caros Todos os diamantes não tem como Que canto? Vamos escolher um canto Vamos escolher um canto Um que não dê pra varar de cima Tem que ser um canto Atrás do armário ali Dá pra ficar show atrás do armário É, pode dar só umas bombas A gente precisa ficar com o caminho pra A Pra pegar a bomba também Não, eles não vão querer plantar não Eles vão querer matar Vamos lá, vamos lá Cadê, cadê, cadê Cadê você? Cadê você? Tô aqui, tô do seu lado aqui Do lá Aí é bom, aí é bom, aí é bom, aí é uma pó, aí A outra ele entrou direto, agora ele não entrou, ele sabe que eu tô aqui, quer ver? Ele vai dar a volta Aí é uma pó, aí Os caras não tinha gente entrando no server gringo, mano, a gente tá no server gringo É o nosso lá, tem certo, tem que fazer 250 de ping É o jogo inteiro, mano, ninguém mais se salva nessa porra Os Dmitry tão hackeado BR A porra do jogo vem com hacke, vem com a DLC de hacke junto, não é possível Ó o bobo ali ó, na portinha ali ó A grana eles não conseguem jogar não Boa, boa, afastamos o Pato Sapum ali ó, afastamos o Pato Sapum Ah não, é o GGF The Knights Olha Podre O hack tá de escudo, cara É, 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 tá lá, ele tá de montar aqui É então Não, eu vi o Blitz também É o Blitz, eu vi o Blitz Peraí Driss, peraí Driss, eu vou pôr a cara aqui Vou rir Ah, vai aí Mas miei muito o Mr. Fabulous ali, ele tá com pouquíssima vida Ah, eu vou simbora Nossa Ele é o Mr. Azul Falha na missão, aliados neutralizados Tá, BR aí o Nia, chama aí Vambora, vai Tchau 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 Tchau